Cê é louco! Isso não é só amar um lanche, cussão! É sim! Tu é burguês, rapá! Tu não precisa desse lanche não, cussão! Mas eu paguei com o meu dinheiro! Oh, louco dog! Deixa de ser egoísta! Passa o lanche aí, cussão! Me deixa em paz, seu vagabundo! Oh, meu truder! Já pegou o lanche aí, cussão? Então, cussão! Passa o lanche aí, cussão! PASA O LANCHE AÍ, CUSÇÃO! PASA O LANCHE AÍ, CUSÇÃO! ALALALALALALALALALALALALALALALA Cê é louco, cussão? Será que esses caras da Fórmula 1 seguem as regras do campeonato pra competir de verdade mesmo, cussão? SHHH, CALA A BOCA!